E aí galera do YouTube, aqui fala Laux, trazendo o primeiro vídeo do canal TretaPlay. Este que vai ser o primeiro vídeo comentado do canal, e nossa, eu tô muito feliz com isso. Fazia um tempo que eu queria fazer os vídeos comentados, e esse o comentário será mais do que necessário, porque se trata de um detonado. E o jogo que eu vou detonar é Red Dead Redemption. Bom, jogo do ano de 2010, jogo muito importante, jogo que é uma obra-prima pra mim, jogo que eu adorei jogar. E o jogo eu vou jogar normal, a edição que eu comprei é a edição game do ano, mas eu vou excluir os DLCs que vêm junto dela. Um exemplo deles é as armas douradas, que não é muita coisa, só deixa a arma dourada, não aumenta a capacidade de munição, não aumenta o dano, não aumenta nada. O cavalo de guerra, e a roupa do Deadly Assassin, esses eu não usarei. E pra esse detonado eu vou dividir ele de uma forma, eu vou fazer os vídeos das missões história, das missões secundárias, e das missões terciárias. As missões história eu não preciso explicar, as missões secundárias são as missões dos estrangeiros, dos estranhos, não sei qual é a pronúncia certa. E a missão terciária é a missão que se trata dos desafios. Desafios eu acho que é o que mais vai ser necessário no meu comentário, porque Red Dead Redemption não é um jogo difícil, principalmente eu vou estar jogando na dificuldade normal, que a dificuldade hardcore, que é uma dificuldade que é disponível por DLC, eu nem joguei ainda e também a normal é fácil pra caramba. Eu usarei o jogo sem morrer, quer dizer, eu morri quando me afoguei, quando eu descobri que o personagem principal tinha síndrome de Altaïr. Mas vamos continuar aqui, vamos lá, New Game. E eu vou ficar quieto durante os períodos de cutscene, mas durante os diálogos de passagem de cena, como se trata de um jogo mundo aberto, acaba rolando os diálogos. O jogo é estilo GTA, então vou ficar quieto. O jogo é estilo GTA, então vou ficar quieto. O jogo é estilo GTA, então vou ficar quieto. O jogo é estilo GTA, então vou ficar quieto. O jogo é estilo GTA, então vou ficar quieto. O que é isso? 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 O que eu acho que é impossível fazer a diferença entre um действivo e um um amado. Eu acho que eles altamente parem o mesmo. Sim, Jenny, isso é confuso. Mas você só tem que me perguntar. Sim, verdade. Bem, aqui estamos, Mrs. Bush. Armadillo. Finalmente, estamos no controle. Bom, nosso personagem aqui é o John Marston e ele foi mandado aqui pelos... Aqueles dois caras que estavam acompanhando ele eram pessoas do governo e eles mandaram ele para capturar o antigo irmão de gangue dele, chamado Bill Williamson. Vamos até o bar. Logo de começo já encontraremos aqui um dele. Tudo bem, cara. Isso não parece muito bem. Você quer ajuda, cara? Quer ajuda? Opa! Desculpa. Não vi você aí. Bom, vamos entrar. Chegou o fodão. Marston! Mr. Marston! Mr. Marston! Over here! You must be John Marston. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to gag you. They ain't my friends. They're pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. E aí, é itching, contestants, civilians, game! Okay, motелей! We need him to know the avoidance of actually shells. bay! It's my fights! Olha! O YPB will continue on the ferry Bom, o objetivo agora é só seguir ele até a Fort Mercy. Esse jogo é feito pela Rockstar, como vocês puderam ver, na Inton. E, como vocês puderam ver também, é o mesmo estilo de GTA, que é também muito famoso da Rockstar. E é o mesmo sistema. O jogo de outra pessoa, mundo aberto, gigante, bem bonito o mapa inclusive, bem detalhado. O jogo foi lançado em 2010, mas ainda assim os gráficos impressionam, ainda assim. O jogo também ganhou o prêmio de melhor trilha sonora, e eu no final do detonado, eu colocarei as trilhas sonoras. Estou procurando um velho amigo. Bem, como eu disse, você não vai encontrar muitas pessoas em torno desses partidos esses dias. Esses que você vai encontrar são mais sociáveis como um velho 3 para você. Eu quero dizer... O Jakele só vai aparecer agora, no começo, então nem deixo de esperança que ele seja um personagem carismático ou coisa do tipo. A maioria dos personagens, eles vão nos dar missões e nós podemos ajudá-los com isso. A maioria das vezes o John quer ajuda e a maioria deles nem retribui o favor. Eu não te digo isso, tipo, não te dá uma escolha certa. Não, eu não quero te ajudar, eu quero fazer outra coisa. Não, você vai fazer porque senão a história não prossegue. O Jake falou, é... Você pode deixar muita companhia feminina aqui em Armadillo. Não é igual ao Artists Lane. Aqui é muito melhor. Dei o Marston disse. Eu sou um homem casado, creio. Dei o DC. Ah, todos nós somos, não é? Eu acho que eu ouvi o nome dele. Diz que ele tem um telegrama de alguns Blackwater Bigbugs, perguntando por um cara. Eu acho que não é o meu negócio. É certo. O John, ele fazia parte de uma gangue. O nome da gangue era... The Vanderlands Gang. O Jake Vanderland era o líder dessa gangue. Bill Williamson estava nessa gangue e Javier Escuela. E o John, ele tava tentando ver uma vida pacata, sem problemas com a família dele. Só que daí as pessoas do governo, os federais, FBI no caso daquela época, chegaram até ele e ameaçaram matar a família dele se ele não perseguisse os antigos membros da gangue dele. Por isso, nós temos que perseguir todos eles. E no momento, quem a gente vai perseguir é o Bill Williamson, que está dentro desse pote. Por isso, senhor. Por isso, senhor. Por isso, senhor. Por isso, senhor. Isso aqui é o que deixou de Fort Mercer. Alguma gangue saiu e levou o lugar. Então eu entendo. Isso é onde nós partimos, amigo. Você tem um bom tempo. Vamos lá, então. Vamos lá. Os vídeos vão ter uma duração de 15 minutos, então me perdoem se eu tiver que interromper exatamente numa parte que está com uma cutscene. É porque senão eu não consigo upar o vídeo. Bom, vou ficar quieto pra cutscene. Bill! Bill, eu vim pra você! Bill Williamson! Vem aqui agora! Vem agora, John. Não me faça matar você. Ninguém precisa matar ninguém, Bill. Você deve pensar que eu nasceu ontem. Você sempre pensou que eu era um idiota. Isso não é verdade, Bill. Você é meu irmão. Eu vim para tentar salvar você. Eu parece que eu preciso salvar. Bill, por favor. Você quer matar todos nós. Eu posso ajudar você. Você nunca tentou salvar a mim antes. Você parece que apenas salvar você. Bill, eu imploro que você pense sobre isso. Eu... 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 Eu imploro que você... Eu... 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 Eu...